Rádio Metrópole, bom dia com Mário Kertz. Sete horas, Nardelli Gomes. Olá, minha gente, bom dia, ótimo dia pra todos. Agora são sete horas em ponto e está na hora então. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio, 5 do 5. Estamos juntos, vamos juntos pra gente começar bem o dia, começar bem essa quinta-feira, fazer a melhor quinta-feira que a gente conseguir, pra isso tem que se esforçar e que o dia nos ajude com boas notícias, com saúde, proteção, paz, ânimo, disposição e energia. Estamos aqui pra isso. Sintam-se cumprimentados e abraçados onde estiverem, em casa, no carro, ouvindo a gente no fone de ouvido, na rua, fazendo sua caminhada, seu exercício físico, onde você estiver já cuidando da casa, a lida em casa começa cedo e não acaba nunca, não para. Se você disser assim, olha, acabei de fazer tudo em casa, pode ter certeza que tem coisa pra fazer. É um trabalho que não acaba, é infinito. Mas então começa cedo pra dar conta de tudo. E se no final do dia disser assim, olha, não fiz tudo, vai dormir tranquila, porque tudo não dá. Tranquila ou tranquilo, dependendo se você cuida de casa. É, homem e mulher, não importa. Estamos aqui, vamos trabalhar? Bora! Bom dia pra todo mundo. Camille Martinho, bom dia! Bom dia, Nathalie Gomes! Bom dia aos colegas aqui da rádio também! Bom dia aos nossos ouvintes que acordam cedo! Que bom, estamos no mesmo time, viu? Tem um meme, eita! Isso! Tô destruída aqui já o negócio. Caiu aí, hein? Tem um meme assim, que é uma pessoa super triste, me apaixonei por quem gosta de acordar cedo por prazer. Ah, é. Eu sou essa pessoa, infelizmente. Assim, quem acorda cedo. Por prazer. Você apaixona por si mesma. Né? Bonito. Amo. Gostei. Você gosta de acordar cedo? Eu gosto, adoro. Eu gosto de acordar cedo, porque o dia rende mais. Eu funciono bem melhor de manhã do que exausta de noite. Então, pra mim, o dia tem que começar cedo. Eu acho também. E você, Abrão Brito, bom dia! Ah, gosto. Dez da manhã pra mim tá cedo, mas infelizmente... Bom dia pra todo mundo, estamos aqui. Vamos viver nesta quinta, a quinta mais linda do mundo. Vamos viver nesta quinta. É o Daí José. É. Ele canta, claro, aquele canto é diferente, né? Vamos viver esta noite. Mas se não tem a noite, vai de dia mesmo. Vai de dia. Vamos trabalhar nesta quinta-feira. É 3505-5000, é o telefone. É o telefone da Metrópole, que serve pra você entrar no ar, mandar a sua mensagem e solicitar a edição do Jornal da Metrópole, que tá maravilhosa. Ei, mas essa capa aí dá uma tristeza, hein? Ixi. Meu Deus do céu. Matilhos. É. E pra solicitar o Jornal da Metrópole desta quinta-feira, ouvinte, é só você digitar a palavra Jornal e enviar ou qualquer frase que contenha a palavra Jornal e procure saber também onde Nardelli agilizou essa unha bonita aí. 3505-5000, é o telefone. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com barra portal Metro 1 e na twitch.tv barra portal Metro 1, Nardelli Gomes. Pois é. É isso aí, Ebraham Brito. Essa unha bonita eu agilizei na farmácia. Gente, unha postiça é vida, viu? Porque você passa assim 15 dias, ela continua linda, maravilhosa, lavar prato, lavar banheiro. Maravilha, né? E ela tá lá. Tem aquele medo. Lá não, é quebrar minha unha. Gente, não tem o tempo pra fazer. Não tem o tempo pra isso. No dia que eu faço, vou lavar um prato, acabou. Então, minha gente, é isso. O Jornal da Metrópole, o pessoal do YouTube tá vendo com a gente aqui a capa. Danilo Puridade, que está colocando no ar esta vela capa e toda a nossa transmissão pelo youtube.com barra portal Metro 1. Bom dia, Puri. Bom dia pra todo mundo. Vamos nessa, vamos pro trabalho. Gente, olha, hoje, dentro do Jornal da Bahia no Ar, a partir das 8 horas da manhã, Mário Kertes vai entrevistar aqui no estúdio, pré-candidato ao Senado pelo PP, na chapa de ACM Neto, pré-candidato ao governo do Estado, Cacá Leão estará aqui. Então, ouçam, interajam, mandem aí suas dúvidas e a conversa acontece a partir das 8 horas, tá? Ao vivo, aqui na Rádio Metrópole. Além disso, até lá, tem muita coisa pra acontecer. A gente já tá aqui preparada com os nossos assuntos do dia, Jornal da Metrópole, a gente vai saber já já quais são os destaques da edição dessa semana. E a participação de vocês, o trânsito, nossos comentaristas, tudo, ó, preparado pra te impressionar. Lembra daquela música, Brão? A Fórmula do Amor, que já veio? Ah, sim, claro. Tinha tudo ensaiado pra te conquistar. Ainda encontro a fórmula do amor. Exatamente. Já pensou, rapaz? Se tivesse, era bom. Ave Maria. Ah, então tá. Então vamos lá, vamos começar ouvindo o fim do dia? Fazer um resumo do noticiário de ontem pra gente começar aí, tipo, tá, beleza, ontem foi assim, já sei, agora vou acompanhar o quê? O que é que a gente vai acompanhar hoje? Quais são os assuntos que a gente vai saber? O que piorou de ontem pra hoje? Infelizmente, né? Que coisa, viu? Vamos lá. Vamos ouvir o fim do dia antes que venha o fim do mundo. Oi pessoal, este é o fim do dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta quarta-feira, 4 de maio. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação, Catarina Carvalho. Oi, Cat. Oi Lu, olá pessoal. Nosso primeiro destaque é sobre o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e o Supremo Tribunal Federal. Pois é, essa história está longe de acabar. Nesta quarta, Silveira se recusou novamente a receber a notificação do STF para que ele se apresente em 24 horas para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. O parlamentar teria se recusado a assinar o mandado informando que não tem que usar tornozeleira eletrônica por ter recebido o perdão de pena do presidente Jair Bolsonaro do PL. Só para lembrar esse caso, em abril, o STF condenou Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão, além da perda do mandato e dos direitos políticos por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e a instituições democráticas, como o próprio STF. Um dia após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto no qual concedeu um indulto da pena imposta a Daniel Silveira. Partidos políticos já acionaram o STF a fim de derrubar o decreto. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber. Na nova decisão desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que, apesar do perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao aliado, continuam valendo as medidas restritivas impostas pelo Plenário do Supremo enquanto não for julgada a legalidade da ação. O ex-presidente da República e pré-candidato ao cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, estampa a capa de uma das principais revistas do mundo. Isso mesmo, a revista Time dos Estados Unidos divulgou a capa de sua edição mais recente com a imagem do petista. Durante uma longa entrevista, Lula fala sobre sua trajetória e sobre a decisão de concorrer novamente ao Palácio do Planalto, abre aspas, os problemas do Brasil só serão resolvidos quando os pobres estiverem participando da economia, quando os pobres estiverem participando do orçamento, quando estiverem trabalhando, quando estiverem comendo. Isso só é possível se você tiver um governo que tenha compromisso com as pessoas mais pobres, fecha aspas, foi uma das declarações de Lula à revista. E ainda falando de Lula, nesta quarta, o escritor Paulo Coelho criticou o pré-candidato por causa da incontinência verbal, foi o que ele disse. Para ele, se o petista não mudar a postura, vai acabar reelegendo o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, se Lula continuar com essa incontinência verbal e se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional, vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição. Fecha aspas, foi o que postou o escritor. A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais. O deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, afirmou que Paulo Coelho é a voz equilibrada do campo da esquerda que pensa um projeto de Brasil e não de hegemonia ou domínio partidário. E concluiu que está na hora de um novo nome, que para ele é Ciro Gomes. Ontem a gente comentou aqui no fim do dia que o vice-governador da Bahia, João Leão, do PP, desistiu de disputar o Senado e que seu filho, o deputado federal Cacá Leão, também do PP, vai ser seu substituto na chapa de Assemineto do União Brasil. Pois bem, parece que desde que foi anunciado como substituto do seu pai, Cacá Leão tem adotado um discurso de independência. É, mas o deputado federal do PP aparece entre os maiores apoiadores do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Segundo o radar do Congresso, do site Congresso em Foco, Cacá tem uma taxa de governismo de 94% nos três anos e meio do atual governo. Ou seja, ele só não apoiou ou votou em projetos de Bolsonaro em 6% das vezes. No entanto, o deputado declarou que, abre aspas, seja quem for o presidente da República, estarei lutando ao lado de Assemineto pela melhoria de vida dos baianos, fecha aspas. E amanhã, quinta-feira, dia 5, Cacá Leão vai conceder uma entrevista a Mário Kertes na Rádio Metrópole a partir das 8 da manhã. Então fique ligado e acompanhe no canal da Metrópole no YouTube. E ainda falando sobre os atores da política baiana, hoje, o pré-candidato do PSOL ao governo da Bahia, o professor Kleber Rosa, criticou as três candidaturas consideradas favoritas em disputa ao Palácio de Ondina, que são a de Assemineto, do União Brasil, Jerônimo Rodrigues, do PT, e João Roma, do PL. A declaração foi dada em entrevista a Mário Kertes, aqui na Rádio Metrópole. Exatamente. Segundo Kleber, os outros três candidatos disputam entre si para ver quem fez mais obras e quem tem o padrinho mais forte, enquanto o povo passa fome. O professor também comentou o apoio dado pelo PSOL nacional ao PT em um movimento que fez o partido, fundado em 2004, deixar de lançar um candidato à presidência pela primeira vez na história. Para ele, o maior motivo de apoiar a candidatura do petista à presidência é derrotar o atual presidente, Jair Bolsonaro. O pré-candidato ao governo baiano, pelo PSOL, disse ainda temer as ações de Bolsonaro, sobretudo questionando a urna eletrônica e todo o sistema eleitoral. A edição de hoje chega ao fim com uma novidade muito legal para os moradores da capital baiana. Conta aí pra gente, Lu. Nesta quarta, foi inaugurado o Parque Pedra de Xangô, inserido na área de proteção ambiental Vale da Avenida Assis Valente, em Cajazeiras 10. A ideia é que o local seja um novo espaço de lazer, integração à natureza e, principalmente, que reverencia duas fortes características do local, a história e a religiosidade. Isso mesmo. A solenidade de inauguração, inclusive, ocorreu no mesmo dia em que se completa cinco anos de tombamento da Pedra de Xangô, monumento que é um patrimônio cultural da cidade. O prefeito Bruno Reis, gestores municipais e representantes de entidades de matriz africana e estiveram presentes na cerimônia. Durante a inauguração, Bruno fez questão de ressaltar que o parque é o primeiro em todo o país que faz referência ao Morixá. O espaço teve um investimento de quase oito milhões de reais e, segundo a Prefeitura de Salvador, além da força histórica, cultural e religiosa, o local será voltado para a conservação ambiental e desenvolvimento social participativo. E parece que um outro território sagrado para o povo de santo da cidade é alvo de possíveis alterações. Isso porque uma audiência pública itinerante em defesa do Abaeté será realizada no próximo sábado, dia 7, a partir das oito da manhã no Colégio Estadual Marechal Mascarinhas de Moraes, em Itapuã. Na noite de terça, dia 3, a vereadora Laína Crisóstomo, do PSOL, já tinha conduzido uma reunião preparatória. Nessas reuniões, estão sendo ouvidos representantes de movimentos sociais e lideranças religiosas para a construção da audiência pública a partir da escuta daqueles que atuam pela preservação das dunas do Abaeté. No último encontro, a vereadora ressaltou que as obras de requalificação urbana realizadas pela Prefeitura de Salvador resultarão em uma destruição avassaladora e com inúmeras consequências. A co-vereadora Cleide Coutinho, do mandato coletivo Pretas por Salvador, afirmou que a preservação do local tem apoiadores evangélicos, que, como ela, também são contra a intolerância religiosa e o racismo religioso. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metron.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, pessoal, e até a próxima. Pois é, esse foi o nosso fim do dia, o podcast que traz uma apanhada geral. Todos os dias a gente oferece esse resumo para você no final do dia, para que você possa ficar por dentro dos assuntos mais importantes do nosso dia a dia. E agora, por falar em notícias e assuntos importantes, Camille Martinho, Abraham Brito, Danilo Puridade, você que nos ouve, vamos saber quais são os assuntos sem destaque nessa edição do Jornal da Metrópole? O Jornal da Metrópole, dessa semana, traz as seguintes reportagens para você. Pois é, vem para o YouTube que se acompanha com a gente página por página. Na capa, um botijão de gás e a seguinte frase, o Brasil perdeu o gás. Com aumento recorde nos últimos 12 meses, botijão de gás alcança maior valor do século, comprometendo quase 10% do salário mínimo do brasileiro. Pois é, não que a gente já não saiba disso, né? Dia Mundial da Língua Portuguesa, esse é o título do artigo de James Martins, que abre as edições do Jornal da Metrópole. está aqui para quem quiser acompanhar. Botijão explode orçamento. Preço do gás de cozinha atingiu a média de R$ 113,48 e já representa quase 9,5%, 9,4% do salário mínimo. Patamar mais elevado dos últimos 15 anos e é o maior valor do século. Eita, patrimônio cultural, baianas são afetadas com aumento. Maio terá redução de R$ 5,00. Essa notícia, né? Qualquer boa notícia já dá um pequeno alívio. Essa notícia, tudo isso aqui está dentro da matéria de Gabriel Amorim, que é a matéria de capa dessa edição. Veio aí no dia 2 de maio, de acordo com o Sindicato de Revendedores de Gás da Bahia, o gás ficará entre R$ 4,00 e R$ 5,00 mais barato. Mas é uma política da própria Aselen, que opera a refinaria de Matarip, de rever os preços praticados a cada dia primeiro do mês, podendo haver aumento ou diminuição do valor. Então, sempre no final do mês, é revisto aí para ver se vai aumentar ou se vai cair. Nesse caso, a gente teve esse pequeno alívio de R$ 5,00, R$ 4,00 a R$ 5,00 a ver. Para saber como é que vai ser no próximo mês. É como descaminho outro dia, tenho até medo quando baixa de preços, porque aí a tendência é que nunca volte para o que estava, sempre vai mais para cima. Realmente o dobro. Diminui 5 e aumenta 20. Seguro morreu de greve. Paralisação dos servidores do INSS completa 40 dias nessa semana. Quem precisa de perícia médica sofre sem conseguir acesso aos benefícios. Leia a matéria de Mariana Bamberg. Cerca de 22 mil perícias deixaram de ser feitas na Bahia desde o começo da paralisação, em 26 de abril. Novo risco no ar. Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti voltam a preocupar na Bahia. O Estado registra crescimento de casos suspeitos de dengue, chikungunha e zika em 2022. Eu sei que você ia falar, o novo disco voador foi visto em Varginha, em Minas Gerais. Ah, saudades, né? De quando o noticiário desse disco foi tomado pelo VT de Varginha. Em bons tempos, né? Inocente da vida, muito mais tranquila. Aliás, eu vou falar aqui nesse novo risco no ar, essa matéria de Giovanna Oliveira. Estava vendo ali agora, há pouco, na TV, aqui na tela da Globo News, aumentam casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Um alerta ali de um dos pesquisadores da Fiocruz. Em 14 estados, os números da SARS, né? Síndrome, a sigla, né? Fica síndrome aguda respiratória grave. Síndrome respiratória aguda grave. Não, é estrague, desculpa. Mas, enfim, é um problema grave respiratório que está tendo números mais elevados no Brasil inteiro. E esse alerta precisa ser feito. Verdade. Sabe que dica fica? Máscara, né? Você está aqui num ambiente controlado, você está no seu trabalho, você está em casa, você está num lugar onde circula pouca gente, ok. Vai sair, vai pegar o transporte público, vai para um lugar muito cheio, vai para o shopping num dia de fim de semana. Já tem uma vista que os mercadinhos movimentados, fila, todo mundo sem máscara. Gente, não custa. A gente já está acostumado, não é o fim do mundo, não é bicho de sete cabeças. Não custa. A gente passou os dois anos de pandemia, além de se protegendo da Covid, a gente... Pensa aí você. Diga, respondam para a gente. Pelo Cico, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, ou como quiser. Quantas vezes você ficou gripado nesse período de pandemia? Muito menos aposto. do que o normal. Porque a gente usou máscara esse período todo. Foi muito menos gripe, problemas respiratórios, em todo mundo. Vamos seguindo aqui. Antes disso de seguir, 14 mil casos suspeitos de dengue tem a Bahia entre janeiro e abril desse ano, nesses quatro primeiros meses do ano. 14 mil casos suspeitos de dengue. Coisa impressionante, né? Será que esses casos já estavam, assim, com esse número alto e a gente muito preocupado, né? Com a Covid, que nem dava atenção. É possível. É possível, né? Comendo no centro, como a gente diz. Ninguém falando nele, ninguém preocupado com ele, porque havia outros problemas. Ah, Lucano, ninguém fala mais sobre a gente. Exatamente. Mas a gente está de olho em você de novo, viu? É, desegível. Será que nessa época do ano é inverno, outono, os casos são maiores ou é no verão? Porque já me falaram que era no verão, mas eu fico assim, por que é no verão, gente? Bom, nos quatro primeiros meses do ano, esse número alto, vamos acompanhar para saber como é que vai ser agora. Não, Edson, essa resposta é complicada. Só sei te dizer que em Moriçoca não tem estação certa lá no Rio, todo dia. Pode ser verão, inverno, meu Deus do céu. Sem descanso. Tira um sono da gente de várias maneiras. Oh, está doido, rapaz. É verdade. Eu já cansei, não vou mais comprar aquele produto. Não, aquilo acaba ali prejudicando também, né? Esses incêndicídios. Agora é no porrente mesmo. Na raquete. Na raquete. Questão de ordem. Nossa coluna política trazendo aqui os assuntos em destaque na editoria de política. E olha, te falar, viu? Ano de eleição, essa questão de ordem está cada dia mais quente e mais apimentada. seguindo. A coluna da professora doutora Malu Fontes Hollywood não nos desampara. Esse é o título da coluna da professora doutora Malu Fontes. Menina, e ela está pegando aqui um caso que eu estava vendo esses dias a notícia sobre esse divórcio do ex-casal Johnny Depp e Amber Heard. Menino, mas tem os casos, eu estava vendo tipo 10 curiosidades, 10 coisas bizarras da briga judicial de separação do divórcio entre Johnny Depp e Amber Heard, um ex-casal. Mas assim, as coisas vão de dedo decepado a, tipo, escatologias no leito, na cama. quebra, quebra dentro de casa, ameaça, mas é assim, um negócio do fim do poço. Meu Deus do céu. E um pede indenização cada vez mais cara para o outro, porque um diz que o outro é que fez isso e um fala do outro, o outro fala de um. imagina, gente. Que embaixaria, né? Lá também tem. Uhum. E Malu vai estar aqui com a gente hoje, lembrem-se, no Jornal da Metrópole no ar. Seguindo com o jornal, até que a convivência nos separe. Ano de 2021 bateu recorde em divórcios no país. Por falar em divórcio, recorde em divórcios no país. Mais de 80 mil casos na Bahia em dois anos de pandemia, 4.683 casais pediram a separação. Aí a pessoa que se separou na pandemia no carro está ouvindo agora falando assim, opa, eu sou um desses. Estatística, virei estatística. Adélio Robichet nos conta essa matéria. Que não se separou, quer tirar a primeira pedra. Ah, meu filho, cadê? Vai tirar quem? Ah, rapaz. Receba. A advogada conheceu o marido, casou e teve filho na pandemia. O contraponto. Todo mundo separando, eu casei, diz aqui a advogada que é fonte dessa matéria, Carolina Araújo. Acontece também, né? Também teve disso. É porque a convivência realmente é um passo assim. A prova de fogo, né? A prova de fogo. Você conviver com a pessoa 24 horas do dia, aí junta as suas manias chatas com as manias chatas da pessoa, aí realmente tem que ter tem que ter ali a resiliência. Olha, o casal que superou a pandemia e segue firme e forte, tá difícil derrubar. É, não, meu filho, aí pronto, vida que vem, talvez. Como se diz, o casal que passou por essa pandemia vai morrer grudado. E os destaques das entrevistas da semana, tá aqui a conversa que Maria Kerta esteve ontem com o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL, Kleber Rosa, e também com o cientista político Antônio Lavareda. E esses são os assuntos sem destaque no Jornal da Metrópole. Dá pra pessoa pedir no celular, Camila e Martins? Ah, Nardali Gomes, você está por fora, minha amiga. É, conte. 3505-5000, que inclusive é o novo WhatsApp aqui da rádio. Já aproveita, já estreia aí, já faz, abre com chave de ouro. Você manda uma palavra, não, uma frase, qualquer frase contendo a palavra jornal. Pronto, qualquer uma, use sua criatividade. A gente pode fazer, inclusive, uma campanha aqui, uma premiação da melhor frase contendo a palavra jornal. E aí você vai receber o PDF completo dentro de alguns segundos, pode cronometrar, na própria conversa o PDF completo da edição da semana. E de quebra, você ainda recebe um convite. É. Eu não sei se eu conto, se eu deixo você descobrir. A Metrópole? A Metrópole. A própria Metrópole, meus amigos. Então pronto, vá lá ver o que você quer. Veja aí, veja a teste. Muito bom. Pra você, inclusive, deixar programado o seu jornal pra receber automaticamente, semana por semana, ter que refazer o pedido. Então, ó, melhor do que isso, só dois disso. Só um suquinho com... Massagem no pé. Massagem no pé. Maravilha. Grazi Loyola diz bom dia a todos. Meu filho tem asma, não teve uma crise sequer nesses dois anos. Pois é, Grazi, é verdade. E todo mundo, né, que é normal a gente ter resfriado, gripe, tem um colega no trabalho que está gripado, todo mundo pega gripe, isso é normal. Tipo, tem uma pessoa que está com gripe, está indo trabalhar e todo mundo pega, todo mundo supera, todo mundo vai trabalhar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, vamos combinar, né, gente? Pelo amor de Deus, tem um funcionário que está gripado, que está resfriado, vai com a máscara. Se precisa realmente ir, vai, use máscara. Os outros também, durante esses três, quatro dias, né? Não custa nada. Uh! E assim, tinham vezes mesmo que a pessoa estava morrendo, você via ali a morte na pessoa. A morte do lado, a sombra. Eu, quando tinha meus ataques de rinite, minha gente só precisava do caixão do meu lado. Porque se eu levo assim para a minha filha, putrefação, completa ali. E aí, de fato, agora é uma nova etiqueta, né? Você ali manter, pelo amor de Deus, a segurança do ar. Exatamente. Do seu ambiente de trabalho, seja lá qual for. Pois é, pois é. Mas vamos lá, vamos com outros assuntos que tem nesse caminho. Vamos com algumas notícias, Zé, que eu estou vendo que a Polícia Federal iniciou na manhã de hoje, quinta-feira, uma operação para poder investigar fraudes em licitações nas áreas de educação e também de saúde aqui de Salvador e em outras cidades da Bahia, incluindo Camassari, que fica aqui pertinho na região metropolitana. Ao todo, 30 mandados de busca e apreensão são cumpridos. E de acordo com a polícia, a investigação apura denúncias de licitação fraudulentas entre os anos de 2013 a 2020. As outras prefeituras que também são investigadas são a de Ibititá, a de João Dourado, a de Irecê, o Ibaí e Lapão. Então, essas são as cidades que também estão aí na mira dessa operação de hoje. Na capital, os mandados são cumpridos em um condomínio de luxo no bairro de Patamares e nesse endereço os agentes da PF não encontraram ninguém. E aí, por isso, pediram, inclusive, o auxílio de um chaveiro para poder entrar no apartamento porque eles têm mandado judicial. Então, é tranquilo. Ainda não há detalhes sobre mandados de prisão nem sobre os materiais que foram apreendidos pela Polícia Federal, tá? Então, ao longo do dia, a gente deve ter aí alguma atualização desse caso. E por falar em operação, uma outra operação acontecendo e, inclusive, aqui em Pernambués, quatro homens foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas aqui em Salvador na manhã de hoje, aqui, mas especificamente em Pernambués. É uma movimentação hoje de policiais. Logo cedo, o helicóptero ali, quando tem aquele, tem alguma coisa aí. Acontecendo. O Danilo veio pelas ruas de dentro e disse que realmente estava uma operação grande, grande. Mais 600 policiais aí nessa operação. Equipes das polícias civil e militar cumpriram, mais de 40 mandados de prisão, busca e apreensão. E além do tráfico de drogas, a operação que se chama Balder também investiga aí alguns crimes relacionados com homicídios e assaltos em diversos pontos aqui da capital. A polícia civil, inclusive, informou que essas apurações já duram seis meses. Então, não é de agora. Tem um tempinho já acontecendo. Armas, celulares também foram apreendidos e equipes de vários departamentos participaram dessas operações de hoje, nessa quinta-feira. Pra gente ter uma ideia de como é que está a situação. Sério, gente, está surreal. Está surreal. Está tendo muito assalto. Assim, a luz do dia, de tarde, não tem mais nenhum pudor. não sei se há a certeza da impunidade, não sei o que está acontecendo. Estou vendo aqui no Metro 1 que essa semana, no dia 3, também teve uma outra operação em um bairro de Salvador contra um grupo suspeito de roubos em restaurantes. E ontem, dia 4, teve uma outra operação também da polícia civil que apreendeu armas e munições no bairro de Sussuarana. Então, a polícia está aí trabalhando. Trabalhando, jogando duro. Exatamente. para resolver essa situação que está, ou pelo menos amenizar esse problema que é muito grave. Olha, ontem o prazo acabou, tá minha gente? O 4 de maio, o tão falado 4 de maio, o May the 4th, que é o 4 de maio, acabou, passou, e agora é hora de saber o que acontece com quem não regularizou títulos. Não foi por falta de aviso. Pois é. Fala, número 1, não foi por falta de aviso. Era o prazo para quem queria tirar a primeira via, para regularizar a situação do título, que tinha dívida com a justiça eleitoral, tinha e teve o documento cancelado, todo mundo podia, até ontem, resolver esse problema, regularizar a situação, reaver o documento, para tirar a primeira via e tudo mais. Agora, em todos os casos, quem perdeu esse prazo não poderá votar nas eleições de 2022. No entanto, essa não é a única consequência para aqueles que não compareceram. Mas não é só isso? Mas não é só apenas isso, exatamente. Os não regularizados também não vão poder obter carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou para estatal. Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública e nele ser investido ou empossado também não será possível. As consequências incluem ainda dificuldades na inscrição em instituições de ensino, na obtenção de empréstimo em instituições públicas e inviabilidade na hora de tirar passaporte. E muitas pessoas não botam fé nesse prejuízo, não é, Nardelli? Acham que isso. Aí na hora que... Aí sai na correria para agilizar. Quem perdeu o prazo também fica impossibilitado de participar de concorrência pública ou administrativa da União, Estados, Territórios, Distrito, Municípios ou das respectivas autarquias. Aí estou vendo a pessoa agora que não regularizou dizendo assim, gente, não sabia que era isso tudo. E agora? Essa lista imensa assim, e agora? Tudo isso e muito mais. Bom. É na hora do intervalo comercial, vamos fazer uma pausa rápida, a gente volta já. Sabe a água de coco, o elevador e o celular? Sabe o carro na rua, o videogame e a produção de maracujá? Sabe o shopping, o computador e até o seu jantar? Sabe a escola, o metrô, que é a vacina para tomar? Os profissionais registrados no CREA Bahia fazem a diferença em todo lugar. Porque no CREA Bahia temos engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas e urbanistas que garantem segurança, tranquilidade, inovação e desenvolvimento em segmentos essenciais para toda a sociedade, como indústria, construção, agricultura, agropecuária, educação, mineração e infraestrutura. Por isso, exija sempre profissionais registrados pelo CREA Bahia. Sabe o desenvolvimento, o futuro e tudo o que a gente sonhar? Os profissionais registrados no CREA Bahia estarão fazendo a diferença lá. CREA Bahia, nossa gente faz a diferença. Laboratório Jaime Cerqueira, referência na Bahia no auxílio ao diagnóstico laboratorial. Nós vamos até você. Agende sua coleta domiciliar ou empresarial através do telefone 71-3359-7575. Atendemos aos domingos e feriados. Unidades na Pituba e Garibaldi. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre ao seu lado. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, botanheiros. Pera lá um pouquinho. É tudo isso mesmo? Eu tô com a pena danada dessa Desirê que tá dizendo que ela era jovem, médica, bem nascida, bem casada e vai ter que lidar com esse povo todinho, hein? Nossa, vamos de 90 anos. Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, botanheiros, sacanas e mentirosos de modo geral. O novo livro de Fernando Vita, a venda nas melhores livrarias. VANC Brasil, quer economizar na sua empresa? Agende já manutenção preventiva ou corretiva do sistema de climatização ou refrigeração. VAC Brasil, 71-3565-2217. Precisa marcar uma consulta médica e exame em um só lugar? Venha para a Clivale Mais, o maior centro de saúde integrada localizado no Shopping da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia. mais de 40 especialidades e exames como ressonância, endoscopia, colonoscopia e mamografia. Das 7 às 21 horas para cuidar de você e da sua família. Marque online, acesse clivalemais.com.br, escolha o médico, o dia e a sua unidade mais próxima ou agende pelo 4020-6777. Vem, que a gente cuida! Uma casa com 43 representantes legítimos de nossa gente, escolhidos democraticamente. Um poder independente de raças, gêneros, classes sociais e opiniões das mais variadas possíveis, mas todos com um só objetivo, melhorar a vida do soltero politano. Porque essa não é a casa de um dono só, essa é a casa de todo o povo de Salvador. Câmara Municipal de Salvador. O São João não acabou! Na costa do Salípe, arraiou! Olha pro céu, meu amor! Prepare a roupa quadriculada, porque aqui tem diversão pra toda a família! E pra completar uma Vila Junina te espera! Com quernece, quadrilhas, comida típicas, espetáculos, rodas gigantes, carrossel e muito forró! ou inclusive hotéis em frente ao mar para curtir ou relaxar! Acesse www.costadosalip.com.br e garanta já a sua hospedagem! Atenção! Preste muita atenção para não perder nenhuma das condições que a Nova Bahia preparou para você garantir seu Renault Zero! Sandero, zero quilômetro, pronta entrega com entrada a partir de dez mil, quatro anos de garantia, três revisões inclusas, IPVA grátis e tanque cheio! quede com parcelas a partir de quinhentos e noventa, IPI reduzido e pronta entrega! Nova Bahia, paralela a sentido centro, três dois sete sete oito nove zero zero! Juntos salvamos vidas! Não seria incrível se você digitasse a palavra amor no seu WhatsApp e... zap! Em menos de cinco segundos aparecesse o crush ou a crush dos seus sonhos diante de você? Difícil, né não? Mas com o Jornal da Metrópole é facinho, facinho! Digite a palavra jornal no WhatsApp da Rádio Metrópole e em menos de cinco segundos zap! Aparece o exemplar do nosso jornal atualizado e em PDF para você ficar de mãos dadas com a informação. Olha o que está rolando essa semana! Com aumento recorde nos últimos doze meses botijão de gás alcança maior valor do século comprometendo até dez por cento do salário mínimo do brasileiro e ainda servidores do INSS paralisaram atividades desde o dia vinte e seis de abril quem precisa de perícia médica sofre sem conseguir acesso aos benefícios aos quais tem direito e também ano de dois mil e vinte um bateu recorde no país em divórcios são mais de oitenta mil casos na Bahia em dois anos de pandemia mais de quatro mil e seiscentos casais pediram a separação quer as novidades em sua mão mande a palavra jornal para o zap da rádio metrópole sete um nove oito um cinco cinco três dois cinco oito e receba o exemplar completo do jornal da metrópole em pdf faz um teste aí é zap é informação e inovação é metrópole a rádio da cidade 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 bom dia com o Mário Ketz sete horas trinta e oito minutos Nardelli Gomes Abraão Camille vocês não sabem o que aconteceu no dia cinco de maio me conte vamos saber no dia né que suspense lá Danilo o dia na história foi no dia cinco de maio de dois mil e onze que o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união estável para casais homossexuais assim regras aplicadas para relações estáveis entre homens e mulheres passaram a valer também para relacionamentos homoafetivos com o reconhecimento da união estável os casais do mesmo sexo passaram a ter direito por exemplo a benefícios previdenciários herança pensão alimentícia e adoção a decisão da Suprema Corte do Brasil se baseou nos princípios de liberdade igualdade e a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação previstos na nossa Constituição o dia na história de hoje fica por aqui até a próxima o dia na história pronto Nadele ó tô vendo aqui também sabe aonde na Folha de São Paulo que o presidente da União Brasil Luciano Bivar confirmou ontem quarta-feira que o partido terá uma chapa puro sangue com um candidato a vice do mesmo partido pra poder disputar aí a presidência da República o que acaba querendo ou não enfraquecendo ainda mais o grupo de legendas da terceira via né Bivar é o pré-candidato à presidência da sigla e ele disse o seguinte esperamos até o último momento pra poder fazer uma coligação com outros partidos entretanto os outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem a União Brasil em função disso não restou a nós uma única alternativa do que sairmos com uma chapa pura foi o que ele disse aí em um vídeo divulgado nas redes sociais inicialmente a União Brasil discutia aí uma parceria com o PSDB MDB a hipótese né delas se juntarem mas parece que não rolou não agora é uma chapa pura como se chama agora é de puro sangue Muriçoca adora é pois é falem em puro sangue eu só penso em cavalo por quê? é claro porque cavalo puro sangue pensa logo puro sangue ai gente eu peguei a referência não vou falar em referência sabe quem está de volta a ativa pensa ai uma loja antiga que não existe mais a Norma Avenida não loja de quem? loja de coisas variadas muitas coisas não mais uma chance só Melsa Mesbla Mesbla aham mua ave maria faz parte da história né após 23 anos fora do mercado a antiga loja de departamento Mesbla voltou às vendas mas só pela internet produtos eletrônicos eletrodomésticos móveis artigos de casa decoração brinquedos estão sendo anunciados desde ontem no site da Mesbla o investimento para retomar os negócios foi de 500 mil reais a Mesbla foi uma das maiores referências na expansão de lojas de departamento no país 500 mil? fechou é para abrir o marketplace online é assim para começar né é pois é encerrou as atividades em 1999 a nova aposta de negócios não envolve lojas físicas segundo a empresa o DNA não vai ser o marketplace local de vendas online de nicho vamos oferecer o máximo de categorias para atender o Brasil inteiro tipo ah quero comprar roupa Mesbla ah quero comprar um liquidificador Mesbla ah quero comprar ração pelo cachorro Mesbla ah quero comprar um pneu Mesbla ei meu Deus não sei né pelo que dá para entender é isso grande Mesbla já dominou hein Mesbla 100% nacional e vendia tudo mesmo tudo é loja de departamento assim de AZ de roupa a lancha perfume tipo lancha carro sim claro chegou a esse ponto boa parte desses 500 mil foi destinada a comprar a licença e o direito para usar o nome a marca e a identidade visual da loja na internet e prometem preços competitivos tem um ouvinte aqui que disse que a Pernambucanas também vai reabrir a Pernambucanas já reabriu já tá a Pernambucanas já reabriu claro com loja física nesse caso e também via internet via internet Mesbla não é no caminho não né você nasceu em que ano 9 e 4 pois é então você tinha 5 anos quando a Mesbla é quando você nasceu a Mesbla estava falindo já estava falido tá por aí aí Fábio acerta a gente Mesbla Pantanal Pernambucanas que ano é hoje eu falei cada vez mais de volta ao passado não tem jeito estou viciadíssima em Pantanal viu ah Camille sério falei mal aqui agora estou comendo nunca critiquei nunca estou viciadíssima não me pergunte o porquê mas estou viciada eu vi ontem nas redes sociais e hoje vai ter feijo Juma com o menino eu não assisti um capítulo ainda brincadeira eu vi no primeiro dia mas eu como Camille fiquei achando demorado demais tinha dois caras em cima de um cavalo 30 minutos em cima do cavalo pelo amor de Deus pois é o bichinho lá cansou né mas melhorou depois que veio a segunda fase que me deu uma melhorada agora eu queria saber de acordo com a que assistiu a primeira versão a original e agora para saber enfim se está melhor se está pior assim comparar mesmo Fábio você por exemplo que né tem tempo suficiente em cima do mundo para ter assistido a primeira conte aí o que você está achando Paulo Fonseca só falta sandiz gente sandiz está aí viu verdade antigo cáldes puro sangue só me lembra carvalo e boi pois é sandiz Camille Martinho você tem um sorriso lindo Deus abençoe a todos diz visão de águia obrigada visão de águia são seus olhos porque tem pais de mendonça aí na área essa versão está melhor diz Fábio Lacerda aqui Diana Coelho diz aqui bom dia a todos muitos assaltos em bares e restaurantes lá em Vilas do Atlântico essa semana na porta de escolas particulares também a galera assaltando os alunos a polícia só aparece na hora e no dia que acontece um carro atrás do outro motos e sirenes depois somem e os bandidos voltam Vilas pede socorro não adianta a polícia aparecer e sumir tem que ficar no bairro dando segurança aos moradores Diana Coelho faz aqui um desabafo em relação a segurança em Vilas Alex diz bom dia estou usando fogão a lenha para economizar gás a que ponto chegamos Washington bom dia gente estamos vivendo um momento terrível cidadãos pedem o fechamento do Supremo por quê? será que fechando o Supremo o salário mínimo aumenta? boa pergunta e Maverick é assim que pronuncia? diz aqui sobre os divórcios e casamentos a pandemia na verdade fez com que eu e minha esposa nos aproximássemos mais andávamos muito afastados por conta do trabalho e das coisas do dia a dia a pandemia veio para nos mostrar que sentimos falta um do outro mesmo que não percebêssemos e desde então vivemos mais felizes como era no início até as brigas e discussões são raras hoje maravilha casou? tá vendo? casou? teve outro caso aqui eu também casei durante a pandemia desorlando 24 horas por dia 7 dias por semana foi a prova de fogo mesmo maravilha gente daqui a pouco o Cacá Leão pré-candidato ao Senado pelo PP na chapa de ACM Neto aqui no estúdio conversando com o Mário Kertes no Jornal da Bahia Noar daqui a pouquinho tá? não deixem de acompanhar aproveitando o momento de propaganda hoje eu estarei no Umbu na Rádio Metrópole hoje às 8 da noite ao vivo pra quem não sabe Umbu agora todas as quintas-feiras exatamente 8 da noite com o Val bem-vindo Mirti Santa Rosa e Camila França elas me convidaram e eu bem bonita estarei presente que horas? 8 da noite 8 da noite exatamente na rádio YouTube na rádio isso tá aqui marcando presença exatamente hoje é quinta-feira vamos ouvir a saudação e ver a saudação aos orixás do dia? tá na hora quinta-feira é dia dos orixás das matas e também dos rios isso porque quinta-feira é o dia de Oxóssi o caçador também dia de Logum Edé filho de Oxóssi com Oxum e dia também de Ossãi o orixá que nos cura através das folhas as cores do dia são o azul claro o amarelo e também o verde folha fazendo referência a Ossãi as saudações do dia agora um trechinho da dança de Oxóssi veja como ele é um grande caçador vai se aproximando vai se aproximando vai se aproximando Deus do céu temos ouvinte na linha deixa eu ver aqui Abraão Brito Mariana na 2 Mariana não está não e o Wilton na 1 estou aqui bom dia bom dia Abraão 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 me permita fazer uma radiografia dessa rua eu tanto reclamo e peço pra se não ir lá pra ver se resolve o problema é a rua Frederica de Vargas Melhor que está localizada ao lado do colégio é uma rua que já tem anos que não se faz asfalto só faz criador buraco tem dois parques infantis horríveis já é todo acabado as árvores estão imensas enormes pendentes de jeito a cair qualquer hora dessa em cima de um carro de uma pessoa a rua é uma viela não tem saída a buraqueira está cada dia maior muito quando chove alaga tudo aquelas lagoas as pessoas passam as que não conhecem a rua passam de carro cai dentro do buraco daquele acaba com a suspensão eu queria que a sermão olhasse pra ver se realmente é verdade isso que eu digo e se fosse verdade que eu acho que ele deve ir com mais precisão e faça algum trabalho imediato pra poder os moradores ficarem mais alegres e satisfeitos me ajuda me ajuda nós pronto tá registrado é isso aí se for verdade estou jogando no universo se for verdade aí você compromisso é resolver o problema tomara que sim tá bom Wilton valeu traga atualizações pra gente a gente sabe que se levou e Johnny Souza tá na linha 2 Johnny não é João Souza Olá pessoal bom dia estou eu passando você demora muito de entrar no ar é um tempo muito longo eu sei meus habeas corpus preventivos demoram muito pra sair diga é tá sendo que é fácil tirar tornozeleira sem ser amigo de ninguém é verdade menino meus amigos estão passando aqui pela suburbana street aliás não é suburbana avenir tem a cabo de quem é essa obra do trem daqui da suburbana é governo do estado é prefeitura porque correram numa pressa incrível pra tirar tudo arrancar trilho derrubar a estação encheram tudo de tapume e a obra parou você passa você não vê uma pessoa trabalhando nessa obra a não ser lá na calçada e mesmo assim lá também parou porque eu passo por lá todos os dias e passo observando e aí a galera pobre porque mais de 90% de quem usava o trem é a galera pobre é a galera que pagava menos de um real na passagem imagina essa galera que trabalha batalha vai levando as coisinhas dela pra feira de São Joaquim que compra peixe aqui na suburbana pra levar pra cidade pra vender e assim 4 reais e 40 de ida 4 reais e 40 de volta faz muita falta correram desarmaram o trem desativaram o trem você não vê nada você não vê obra andando e fica como se nada estivesse acontecendo aproveitando eu queria pedir pra quem fez essa obra quem tá fazendo essa obra ou pelo menos quem é o pai da criança tira essa porcaria desses tapumes que puseram porque tá tapando a vista que a gente tem é uma das vistas mais bonitas da cidade de Salvador você não consegue ver porque tem quilômetros de tapumes tapando o nada se não tem obra tira essa porcaria quando a obra voltar uma semana depois que a ponte de Itapalica fica pronta aí bota a ponte de volta barrilvio eu já ouvi essa reclamação essa obra é do governo do estado pois é e outra obra que também tá atrasada né daia Chico como dizia Liz Grassi daia Chico o que é de Jonas daia César o que é de Jonas a gente dizia assim não ela dizia daia Jonas o que é de Jonas não Liz é César aí ela ah é da César o que é de Jonas não deixa quieto a obra do BRT também tá tá demorando demais mas fica aí o alerta da obra do VLT que é a da Suburbana atraso tapume tem ninguém trabalhando eu encontrei uma matéria aqui de fevereiro deste ano falando sobre o atraso dessas duas obras por isso que eu me lembrei do BRT de fevereiro um ano após despedida do trem obras do VLT de Salvador estão atrasadas o outro modal BRT também tem obras em atraso e Johnny citou um ponto importante de que essas pessoas que usavam o serviço de trem serviço precário ou não a passagem muito mais em conta e agora nem tico e nem taco por enquanto dá tempo pra colocar mais alguém no ar o BRT só um pra gente partir para o intervalo sim aqui Érica na linha 1 Oi Érica Oi bom dia Narvele tudo bem? Tudo bem bom dia Narvele estou precisando de uma ajuda para uma vizinha minha ela tem 26 anos ela está com um problema muito sério de audição a gente sempre vai na U para levar ela e fica mandando procurar sempre um otorrino só que a gente não tem recurso ela não tem recurso ela já não está ouvindo de um ouvido e já está passando para o outro o ouvido só fica minando queria ver se alguém podia ajudar ela ela tem 26 anos o nome dela é Lidiane de Jesus Silva você quer deixar um telefone de contato Érica? quero sim é o 9 8182 5106 entendi vamos ver se a gente consegue aí um otorrino alguém que possa atender Lidiane sua amiga bom está na hora da gente ir para o intervalo comercial daqui a pouquinho aqui no estúdio Cacá Leão pré-candidato ao Senado pelo PP na chapa do pré-candidato ao governo do Estado a CM Neto conversando com Mário Gertes ao vivo no Jornal da Bahia no Ar Camille Martinho volta às 9 até lá minha gente a gente segue por aqui até já Bom dia na metrópole oferecimento promédica planos de saúde individuais e empresariais faça a sua adesão priorizar a saúde é a especialidade da promédica há mais de 50 anos com planos individuais